E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Sim, nós vamos ter um novo sorteio e esse sorteio vai ser sobre o mesmo quadrinho, Tex 595. O último sorteio que nós fizemos, o vencedor não se manifestou, não me deu os dados, então já era, perdeu o Playboy. E a gente vai fazer um novo sorteio para ver se alguém consegue arrematar esse quadrinho maravilhoso, especial e único do Tex colorido, essa Tex 595, super especial. Então, como é que vai funcionar esse sorteio? Você vai colocar aqui o seu nome e vai botar quero participar, nos comentários. E aí automaticamente você já está participando do sorteio. No dia, no domingo, neste domingo, às 8 horas, nós vamos fazer uma live e eu vou sortear ao vivo o nome do vencedor. A pessoa que venceu, que vencer, ela tem até 3 dias para se manifestar nas minhas redes sociais, ou no Facebook ou no Instagram do Cangaceiro, beleza? E aí você se manifestando, ou até aqui mesmo, enfim, você dizendo aí seus dados, a gente vê uma forma de você passar de forma sigilosa aí seus dados, eu envio e está tudo certo. A pessoa que venceu o último sorteio, ela não vai participar desse. A pessoa que venceu o sorteio no domingo e depois de 3 dias não se manifestar, ela não vai participar de outro sorteio que eu vou fazer do mesmo quadrinho até que ele saia, beleza? Vai ser tipo uma mega cena, só não vai acumular. Tranquilo? O objetivo é que mais pessoas participem e que, assim, aquele que não pôde fornecer seus dados e tudo mais, cara, vai, te vira, tá bom? Então, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curta, se inscreve, compartilha. E domingo, vamos lá, né? Quem sabe você não pegue esse quadrinho bacana, especial, formato italiano aí num papel bacana, ok? Então, mais uma vez, obrigado e bora ler quadrinhos.